Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês no Capricho e quem viu o vídeo anterior viu aquele aquário todo clino branco, no incolor. Agora, ao contrário dele, a gente tem o Black aqui ó, do nosso amigo Luiz daqui de Jaú. Galera, antes disso já deixa aquele like e se inscreve no nosso canal. Esse aquário é um aquário cubo 505050 com santo traseiro. Esse aquário foi feito em todo o vidro 6 milímetros, travamento duplo com travamento em 45 Black. O nosso amigo Luiz também escolheu nosso sistema de captação dupla. O nosso carro-chefe funciona, é um sistema bem tranquilo e funciona muito bem. O sampzinho dele, com 10 centímetros. Aqui a gente tem a decantação, parlon e mídia, skimmer e aqui a caixinha de reposição. O dele também, com visão pra lateral, pra facilitar o nível de água aí. O mesmo padrão. Silicone preto aqui pra dar o acabamento, olha que top que ficou. E aqui atrás a gente coloca o vinil, vinil não aqui na lateral. E olha só que aquário caprichado. A gente não colocou trava embaixo, né? Porque não tem necessidade, é um aquário bem dimensionado. Todos os aquários nossos são lapidados. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado de mais um aquário entregue pela nossa equipe Masterfish. E vamos pra cima aí, tamo junto. Espero vocês até o próximo vídeo. Valeu!